Hoje, finalmente, vamos acabar a Avatar, vamos ver o final do livro 3. Foi uma longa jornada e finalmente chegamos no final. Eu amei acompanhar a Avatar até aqui e quero ver logo esse final, tô bem ansioso, então bora. Pra ter acesso ao react completo, é só virar membro. Minha mãe falava que minha irmã não podia ver a Avatar porque a Toffee ensinava a ser lésbica, só porque ela era forte e batia em macho. Caralho! Papo reto, não tinha olhado por esse ângulo não, mas tu tem razão, mano. Maneiro o desenho, então, né? Tô vendo que você acertou com a sua namorada. Ela não é a minha namorada. Aí, ó, pro pessoal que shippa o Zuko com a Katara, né, o Zutara, vem chegando firme aí o ship, hein? Ah, que lindo! Olha só, gente, uma rivalidade se tornou uma grande amizade, né? Alguém tem alguma coisa que tenha o cheiro do Avatar? Eu estou com o bastão do Aang. Que isso? Vai botar o bicho pra cheirar o bastão do Aang, cara? Que esculacho, velho. Não é? Fora do tom esse bagulho. Ih, tava fedido. Não tava cheiroso, não. Pô, mano. Falei pra lavar o bagulho, mano, do bastão, velho. Ele acha que só porque é de madeira não pode lavar. Seu amigo se foi. Quer dizer, então, que ele tá morto? Não, a gente acharia se ele estivesse morto. É verdade, né? Ia achar o corpo, porque ia estar mais fedido do que nunca, né? Só tem uma pessoa nesse mundo que pode nos ajudar a enfrentar o Senhor do Fogo. É o tio dele, né? Será que ele vai atrás? Porque ele sabe que o tio dele meteu o pé, né? Guardou a sandália suada do seu tio, é? Eu acho isso lindo. Esse Tamanduá aí, ele é muito foda, mano. Ele é rapidão, pô. Queria ter o Roku. Eu tenho o Roku. Tem razão, Aang. Todos os avatares passados, toda a experiência e sabedoria deles estão disponíveis para você. Pô, então é tipo o Deku lá, né? Em Boku no Hero, né? Tem acesso a todos os poderes, né? Então o Aang, mano, ele não precisava nem ficar treinando, tá ligado? É só ele puxar da memória dele, a memória muscular da parada e já foi. Caralho, muito burro, velho. Esses caras viram demais. Tem que rodar geral. Olha quem está aqui. Ah, esse aí não é o amigo lá do Aang, do Reino da Terra? Eu tô doido. Ah, é a sociedade secreta que eles têm, né, mano? A Lotus Branca, um bagulho assim, não é? Todos esperam que eu tire a vida do Senhor do Fogo, mas eu não sei se consigo fazer isso. Se eu tivesse sido mais incisivo, poderia ter impedido o Sozin e impedido a guerra antes de ela começar. Você tem que ser decisivo. É, já mandou o papo, né? Tem que enfiar a faca e girar. Não é pra ficar de palhaçada, não. O que está acontecendo? Estamos cercados por gente idosa. Ah, olha, o etarismo da Toff agora gritou, hein? Eles são grandes mestres e também amigos nossos, Paco. É respeitoso curvar-se diante de um velho mestre. Mas que tal um abraço no seu novo avô? O velho foi atrás, tá? É aquilo, né? Panela velha é que faz comida boa. O cara jogou o angu dele, né? Jogou a polenta dele dentro da panela e mexeu legal. Mexeu até ficar aquele angu gostoso. Todos fazemos parte da mesma sociedade secreta antiga. Um grupo que transcende as divisões das quatro nações. A Ordem do Lotus Branco. Isso daí é uma propaganda gratuita pra maçonaria, né, rapaziada? Vamos ser sinceros? E a partir de hoje, eu acho que todo mundo no meu chat quer virar maçom. Que é muito legal esse lance aí de sociedade secreta, né? Esperem! Falta alguém no nosso grupo. Alguém muito importante. Cadê o Momo? O Momo? O Momo é da Lotus Branca? Claro, olha. Isso sim é um grande plot twist. Avatar Kiyoshi, preciso da sua sabedoria. Eng, olha só. Você é um pacifista. De todas as pessoas que tu tá pedindo ajuda, tá pedindo ajuda, tá? Você tá pedindo ajuda pra mais psicopata dos avatares. Essa daí, ela enfia a faca, gira e depois enfia de novo, tá? Tu é pacifíssimo, tu vai se estressar. Mas você não matou o Shin. Tecnicamente, ele enfrentou o próprio destino porque foi teimoso demais pra sair da frente. O Eng agora meteu o louco, né? Não, você não matou ele, né? Você só deu facada. Quem matou foi Deus, né? Quem levou foi Deus, pô. Foi isso que o Eng falou, né? Pô, tá maluco, Eng? Tá de sacanagem também, cara? Teria feito qualquer coisa para impedir o Shin. Ofereço a você esta sabedoria. Só a justiça vai trazer a paz. Abulou, né? Mandou a real. Eu não devia ter perguntado a quiosha. Aí eu falei pra tu, que tu ia se estressar à toa. E aí, Bumi, como conseguiu fugir da sua prisão em Omacho? Eu estava lá em Omacho, esperando o momento exato. Eclipse? Isso resolve? Ah! Eu pensei que ele ia controlar o metal também, tá ligado? Mas aparentemente só a Toff consegue fazer isso, né? O que pensa que está fazendo? Tomando a minha cidade de volta. Esse cara tá fedendo o chat. O cara ficou papo de um mês, né? Papo de um mês aí dentro do bagulho de um mês dentro dessa caixa de ferro aí. Deve estar fedido, porra. O cara é maluco, pô. Tá destruindo a própria cidade, cara. Enlouqueceu de vez, né? O cara come mineral, pô. Esse cara tá maluco. Enlouqueceu esse véi. Eu sou o Avatar Kurok. Caralho! Puxou aí o Ufory, tá ligado? Aí o maluco. O maluco tem orelhinha de bicho, ó lá. Havia paz e bons tempos no mundo. É, esse cara aí viveu a vida doidado, né? Na época dele não tinha problema nenhum. Ele surfava o dia todo, botava na mulher, pescava, andava com os pinguins. É a época de paz, né? Ele foi Avatar numa época de paz. Curtiu a vida doidado, né? Mas aí, eu perdi a mulher que eu amava para o corpo. O ladrão de rostos. Caralho! Ele puxou aí o bicho lá da primeira temporada. Primeira temporada, né? Segunda, sei lá. Esse bicho apareceu em algum momento aí, esse esquisito. Maneiro isso aí, tá, chat? Porque meio que lá quando ele apareceu, né? Esse ladrão de faces. Meio que deixou sugestivo que ele tinha um problema com o Avatar e etc. Né? Mas ficou por isso, né? Nunca mais teve mais nada. Agora voltou no bagulho, né? Meio que maneiro, maneiro. Você tem que modelar ativamente o seu próprio destino e o destino do mundo. Tá tudo bem? Não, não tá nada bem. O meu tio me odeia, eu sei. Odeia nada, cara. Ele te ama, velho. Mas também tu vacilou, né, cara? Porra, traiu teu tio, irmão. Dá um tapão na orelha do teu tio. Assusta ele. Acorda ele aí, porra. Uma hora dessa dormindo. Todos esses antigos avatares ficam me dizendo que vou ter que fazer isso. Eles não entendem. É, ninguém entende, né? Geral falando pra tu matar o cara. E tu, ai, ninguém entende de verdade o que é ser um Avatar, né? Mas, Ang, eles são ex-Avatares. Ah, mas eles não entendem, né? Porra, Ang. Pelo amor de Deus, irmão. Teu problema é outro, hein? Tem razão. Talvez um Avatar nômade do ar lá de onde eu vim vai entender. Eu sei que você não fala. Fingir que você fala me ajuda a pensar. Um homem deve ter falado assim pra ele. Ang, mata esse cara logo. Mete a faca nele. E o Ang, boa ideia. Vou chamar aí um monjo do ar pra falar comigo. Jogo Avatar e Ang Chen, jovem dominador de ar. Olha, mano, a mulher meteu o calvão de cria, pô. Como é que pode? É ex-culacho, rapaziada. Que isso, pô. Essa mulher aí não dá. Era mais fácil ela ser careca logo, mano. Feião esse cabelo, mano. Se eu tivesse um cabelo desse, eu raspava, velho. Que isso, gente? O cabelo começa na metade da cabeça, velho. Ah, que isso, pô. Não, isso é ex-culacho. Eu só tive que usar a violência em legítima defesa. E, com certeza, eu nunca usei pra tirar uma vida. Ang, não mete essa, tá? Porque o que tu matou de gente nessas três temporadas não tá no papel. Tu jogou tsunami, avalanche, terremota, porra toda pra cima dos caras, mano. Tu deve ter matado já umas 50 pessoas, Ang. Pelo amor de Deus. Mas a questão não é você. A questão é o mundo. Nossa, destruiu ele, mano. Mostrou que ele é egocêntrico, né? Tipo, não é sobre você, irmão. É sobre o mundo, cara. Não é sobre, ai, não quer matar. Não, você tem que fazer o melhor pro mundo, não pra você, cara. Tomou uma mijada, pô. Muitos nômades do ar, grandes e sábios, se desapegaram e conquistaram a iluminação espiritual. Mas o Avatar jamais consegue isso, porque o seu único dever é com o mundo. O problema do Ang é que ele tá numa situação diferente dos outros Avatares. Ele é o último de uma cultura inteira. Se ele mata o Ozai, ele mata a cultura dele junto. Eu não concordo com essa afirmação que tu fez, tá ligado? Porque, porra, ele matar o cara é algo necessário. Mas os ensinamentos que ele vai dar é diferente, pô. Ele não é um monge do ar e só. Ele é um Avatar. Ele representa o mundo inteiro. Então, ele vai ter os ensinamentos dele, tá ligado? Mas como Avatar foi algo necessário, pô. Essa que é a parada. Pô, tu é um monge do ar, beleza. É, você foi ensinada a fazer isso, beleza. Mas não é sobre você como monge. É sobre você como Avatar. Então, pô. Essa que é a parada, mano. É, eu acho que eu não tenho escolha, Momo. Eu vou ter que matar o Senhor do Fogo. Pelo menos, ele chegou nessa conclusão, né? A mina, né? Deu uma comida de rabo nele. Mostrou pra ele a verdade, a real. E é isso, pô. Eu sei que deve estar confuso por me ver aqui. Mas eu quero que saiba que eu sinto... Eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu... Bonita a cena, tá? Eu sabia que isso ia acontecer, mano. O tio Iron é muito gente boa pra poder ficar bolado. Eu estava triste porque tinha medo que você tivesse se perdido. Eu me perdi. Mas você achou de novo? Ó, por reto. Fala, mano. É, tio Iron é muito pica, mano. Um dos melhores pessoas de Avatar, tá? E eu estou muito feliz por você ter achado o caminho até aqui. Não foi tão difícil, tio. O seu cheiro é bem forte. Chamou o tio de fedido, velho. Como é que pode, mano? Pô, um momento legal, tá ligado? E ele chama o tio de fedido, cara. Porra. Ah, ele está em cima de uma tartaruga gigante, rapaziada. Você é a única pessoa, além do Avatar, que pode derrotar o senhor, meu pai. Precisamos que venha com a gente. Não, Zuko. Isso não vai acabar bem. É, eles já desistiram do Aang, né? Cagaram e andaram pro Aang, pô. Ah, o Aang sumiu? É isso aí. Seria o modo errado em exterminar a guerra. A história veria isso apenas como mais uma violência insensível. E o irmão matando o irmão pra ter poder. Meu Deus, velho. Um dos maiores caôs do tio Iron, tá? Pra não ir lá lutar com o irmão dele e apanhar, pô. É isso que ia acontecer. Porque ele tá com medo. Tá se cagando nas calças esse velho, tá ligado? Ele tá com esse papo de tipo... Ai, gente. Eu não quero lutar, não. Porque senão vai ficar feião depois. Eu vou falar que é irmão querendo matar irmão, pô. Nada a ver, velho. Tá na Bíblia que não pode, tá ligado? Quer tirar o dele da reta, rapaziada. Isso aí é palhaçada. Isso aí é bobagem. Foda que o pessoal leva a sério quando eu falo essas paradas, né? No YouTube tem uma galera que não entende minhas piadas, mano. O pessoal fica puto comigo, velho. Fico... Eu fico nervoso. Brabíssimo, tá? Fala aí do Tio Airo agora, mano. O cara é vidente, pô. Que é isso, pô. Aí também o Tio Airo tirou o zucco pra merda, né? Ele mete numa moral. Não, eu solo a Azula. Não, pô. Tu precisa de ajuda, pô. Se solar, tu não solar ela, não, cara. Vai com calma, né? Catara, quer me ajudar a botar a Azula no lugar dela? Mas é claro, isso seria um prazer. É aquilo, né? A DC sem suporte não é nada, né, rapaziada? Tá falando que o suporte é a mulher? Não, pô. É porque ela cura, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá vendo, Marek, tu é? Ela cura da Slow, da Stump, que ela congela. Pô, pelo amor de Deus, cara. Porra, vocês são muito machistas, chat. Bom, se eu vou ser o senhor do fogo quando a guerra acabar, o que o senhor vai ser, tio? Eu vou reconquistar a minha casa de charme. Ih, o velho tá querendo tirar o dele da reta. Eu tô avisando pra vocês, mano. Pô, vai botar o sobrinho pra ser o senhor do fogo, vai meter o pé. Quer nem saber. Não, você que arruma esse bagulho aí. Quero saber de nada, não. Tô metendo o pé aqui. Pô, tartaruga feia pra cacete, hein, rapaziada? Meu Deus do céu, muito feia essa tartaruga. Talvez você possa me ajudar. Todo mundo, até as minhas vidas passadas. Espera que eu acabe com a vida de alguém. O cara tá tão maluco que tá falando até com tartaruga, pô. Olha isso, rapaziada. O Aang tá tão doido que ele tá falando até com tartaruga. Tá falando com bicho agora. Enlouqueceu de vez. Mas eu não sei se consigo. A mente verdadeira. Cara, olha, o tartaruga fala, mano. Nossa. Isso aí é esquizofrenia, chat. Tá maluco, pô. Enlouqueceu. As trevas me sejam no vazio, mas sempre se rendem à luz purificadora. Começou a mentirada. Começou a mentirada. Já tá pegando power up aí que não existe. Isso aí é forçação de roteiro, chat. Começou. O powerscaling bugado de avatar. Está na hora deste mundo acabar em fogo. E de um novo mundo nascer das cinzas. Me preocupa um pouco, cara. E aí eu posso estar errado aqui. Vocês do chat podem falar. O quão pastelão tá ficando o Senhor do Fogo, tá ligado? O Ozai. Porque eu achava que ele ia ser um cara mais sisudo, tá ligado? Mais putão. E ele tá nos últimos episódios. Nos últimos episódios, ele tá meio tipo... Eu vou dominar o mundo. Eu vou matar todo mundo. Eu sou o Imperador Fênix. Eu sou aquilo, aquilo, outro. E aí eu fiquei tipo um... Não era o que eu tava esperando, sacou? Eu pensava que ele ia ser um cara mais, tá ligado? Ele parece ser um cara meio vilão pastelão. Tipo, eu sou malvado mesmo. Eu vou matar o mundo todo. Você não gosta de vilão pastelão? Não, não. Não é isso não, cara. É porque eu criei uma expectativa pro Ozai. Que agora eu tô vendo que não é o que eu tava pensando, sacou? Porque pelo que a série induz você achar, é que tipo, ele é uma Azula, mas só que pior ainda. Só que não, não é, tá ligado? Capítulo 20, Cometa de Sozin. Terceira parte. Para o inferno. Você tem ideia do que poderia ter acontecido se eu não tivesse notado o caroço a tempo? Pô, a Azula vai ser uma boa governante, hein, rapaziada? Ela tem completa estabilidade mental, psicológica e espiritual pra poder governar uma nação. O que vocês estão olhando? Os meus pés precisam ser lixados. E não deixem de lixar entre os dedos. Esse aqui foi puro fetiche. Esse enquadramento aqui foi puro fetiche de algum diretor. Tá, da Nick. Desculpa, rapaziada. Eu não vou cair nesse papo. É estranho dizer isso, mas o Cometa está muito bonito. Mano, que bicho brabo, velho. Olha isso, mano. Muito foda. Juro pra vocês que se ele soltasse o muá, ha, 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 ali agora eu desmaiava. Era só isso pra fechar o combo, tá ligado? Nos chamou, princesa. Está tudo bem. Pra dizer a verdade, nada está bem. Faz ideia de quanto tempo levaram pra chegar aqui? Alguns minutos, eu acho. É assim que planeja tratar a sua nova senhora do fogo com atrasos e deslealdade? Pô, ainda bem que essa mulher não vai virar senhora do fogo, né? Senão os níveis de misoginia no reino do fogo iam aumentar em níveis catastróficos, pô. Caralho, é brabíssimo, tá? Essa armadura de ferro. Nossa, muito roubado, mano. Esse poder de controlar metal é muito roubado, velho. Hora de comandar o navio. Pegue o timão. Que ideia ótima? Deixa a garota cega guiar a aeronave gigante. Eu tava falando com a Suke. Isso faz muito mais sentido. Papo reto. Apesar do plano de deixar a Toffi controlar, ser bom também. Eu gostei do plano. Atenção, tripulação. Aqui o capitão falando. Apresentem-se todos no compartimento de bombas imediatamente. Para comer bolo quente e creme doce. Pô, eu duvidaria, tá ligado? Alguém na Nação do Fogo sendo gentil comigo, eu ia duvidar pra caralho. Eu sou o Kim Lee. Trabalho nas comunicações. Oi. Eu trabalho lá embaixo na casa de máquinas. Deve ser por isso que não nos conhecemos. Isso aí é flerte, tá, rapaziada? Eles estão flertando. Eu não acredito que o capitão lembrou do meu aniversário. Ele realmente liga pra nós, não é? Meu Deus, matou todo mundo, cara. Puta, é verdade. Geral morreu. Um feliz aniversário, hein? Caiu na Água tá vivo? Sim, meu querido. Eles estão no meio do oceano ali. Eles vão ficar vivos pra caralho, assim. Azula, soubemos o que aconteceu. Por que você dispensou todos os seus criados? Mais cedo ou mais tarde, todos eles iriam me trair. É, mano, ela sentiu bastante a traição das amigas, hein? Mas também, né? Ela deu a desejar, né? Deixou a desejar, porra. Queria o quê? Velhas gostosas? Para, cara. Pelo amor de Deus. Só uma vez a cada 100 anos, um dominador de fogo pode experimentar um poder desses. Cara, papo reto. O tio Iro vai ficar bufadíssimo, né? Ele é sola geral, porra. Ele é brabo. Porra! Iro fala dele. Os velhos vai assolar geral, mané. Papo reto. Esse cara também é dominador de fogo, né? E ele é brabo também, né? Ele e o tio Iro devem estar muito bufados, porra. Ela meteu a franjinha reta. Coringô. Oficialmente Coringô. Enlouqueceu. Que pena. Sempre teve um cabelo lindo. Tá torta? O que é normal, né? Toda menina tenta meter a franjinha reta e deixa torta. A vida toda usou o medo para controlar as pessoas, como suas amigas May e Tylee. Que escolha eu tenho? Confiança é pra otários. O medo é o único caminho confiável. Até você tem medo de mim. A menina tá tão maluca que ela tá falando com nada, né? Ou será que a mãe dela tá ali mesmo? Eu te amo, Azula. Eu te amo. O Zuko vai chegar lá pra derrotar ela e essa mina vai tá já sem vida, pô. Daqui a pouco ela tá tão maluca. Ela vai chocar o mundo, né? Vai rasgar os céus, pô. O cara virou um maçarico, pô. Que porra é essa? Falei que o Aang ia aparecer? Agora ele vai esculachar esse cara. O poder de fogo dele também tá bufado? Do Aang? Tá, né? Em teoria. Ih, o cara tirou a roupa toda pra cair na porrada, mano. É mó safado. Tá lá, porra. Achei padaço, tá? Fala dele. Não precisamos lutar. Você tem o poder de acabar com isso por aqui e parar o que está fazendo. Ah, Aang, pelo amor de Deus, cara. Eu pensando que o Aang já ia chegar já embrulhando ele na porrada. O Aang quer bater papo ainda, pô. Tá achando que é o Naruto, mano. Não é possível. Eu tenho o poder. E tenho todo o poder do mundo. Olha só o cara, mané. Doidão, tá? Não devíamos ajudá-lo? O Senhor do Fogo é luta do Aang. Temos que tentar evitar que a frota queime o reino da Terra. E como faremos isso, Capitão Boomerang? Eu não vejo nada fora deste pedaço de metal voador. Você meio que não vê nada, né, Toff? Tanto fora quanto dentro, em qualquer lugar. Mas tu vê, né? Isso aí é fato. Antes do Aang enfrentar o Senhor do Fogo, o Sokka era tipo... Não, Aang. Tu não precisa fazer isso sozinho. A gente é brother. Vai todo mundo junto. Agora não. Agora é luta do Aang. Deixa ele lá e a gente resolve o problema aqui. Hum. Aí tu vê quem são eles de verdade, né? Vai ser um passeio duro. Temos que chegar ao topo daqui rápido. E aí? Como é que desce agora? Acho que ninguém pensou nisso, né? Eu estou bem. Complete a missão. Não tá bem, não. Sokka, eu acho que nós temos que... Pular! Eu acho que a Suke foi de arrasta pra cima, né? Fala do Apa, porra! Desculpa, mas não vai se tornar a Senhora do Fogo hoje. Eu vou. Eita! Botou o pau na mesa e falou que vai pra frente, tá? Fala dele. Vamos resolver isso. Só você e eu, irmãozinho. O duelo que já deveria ter acontecido. Agni cai! Eu aceito. O que está fazendo? Ela sabe que não pode com nós dois, então quer nos separar. Eu sei, mas agora eu posso com ela. Claro, né? Com a Katara ali olhando pra ele, né? Ele não vai querer perder, né? Não vai querer abastar a vergonha, né? Então só de a Katara estar ali com ele, já é um buff, pô. Tem alguma coisa diferente nela. Eu não sei explicar, mas ela está estranha. Mas fica tranquila. Ninguém vai se machucar. Essa luta aqui que vale a Sasuke versus Naruto no Vale do Fim? Calma aí também, né, meu querido? Pô, com todo respeito aí, né? Mas, porra, vamos com calma. Bora, Ang. Joga a pedra nele, cara. Esse bagulho do raio é muito roubado, pô. Eita. Joga de volta. Vai, irmão. Porra, Ang. Pelo amor de Deus, cara. Arregou legal, hein? O Ang arregou legal. Mandou um breakdance, tá? Tem que respeitar o Zuko também. Tá se esforçando. Eita, mané. Chamou ela pra porrada, tá? Agora foi. Pô, podia ser um rockzão, né? Essa trilha sonora. Acho que o Marco abriu tem razão. Eita, porra. Lá vem. Ela vai jogar o raio na Katara, hein? Ela é covarde, hein? Ela é covarde, hein? Não! É, mané. É o destino da Katara solar azul. É, eu acho que a Katara conseguia desviar, hein, chat. Mas beleza, né? Desviar de um raio, pô, se deu tempo do Zuko pular na frente dela, dava tempo da Katara desviar, né? Pelo amor de Deus. Pra fins de comparação, se dá tempo do Zuko pular na frente dela, dá tempo dela sair de frente do raio. Ou o Zuko é mais rápido que um raio. Ah, calma aí, chat. Pensa também, né? Você está fraco, como o resto do seu povo. Prepare-se para morrer! Ih, acabou. Esse é o final de Avatar, rapaziada. Que final foda! Eu adorei, cara. Um dos melhores finais que eu já vi na minha vida, tá ligado? É impressionado aí com o final de Avatar. Bem chocante até, né? Ficou meio em aberto, né, o final de Avatar. Meio anticlimático, né? Mas provou aí que o Aang de ser pacifista, no final deu merda, né? Morreu, né? O Senhor do Fogo matou o Aang. O Zuko morreu. Bad ending, pô. A Zula ganhou e acabou o Avatar. Bem legal, bem bacana. Eu adorei! Adorei! E adorei! Bom demais, bom demais. É verdade. É igual o final da peça de teatro, tá? Esse final do Senhor do Fogo contra o Aang e da Zula contra o Zuko é o mesmo final lá da peça de teatro. Presta atenção, hein? Capítulo 21, o Comenda do Souza. Quarta parte, o Avatar Aang. Use a dominação de metal para prender o leme na posição de girar. A aeronave vai girar e bater nas outras. Eu já disse que eu achei lindo você ter inventado a dominação de metal. Você podia dizer muito mais. Papo reto. Mas é aquela parada, né? O Zuko acabou de morrer, né? O corpo nem frio ainda. E ele já tá ali, ó, elogiando a tua mulher. Abre o olho, hein, rapaziada. Vai dar merda, hein? Vai dar merda legal. Porra, fala do bumerangue dele agora, pô. Adeus, espada espacial. Perdeu a espada, mané. Espada mó bolada. Já pensou se essa espada cai na cabeça de alguém? Uau. Uh, olha a Suke aí, hein? Como aconteceu isso, Soka? O bumerangue voltou? Não, a Suke voltou. Ela é muito braba, pô. Tem que respeitar. Pô, o Aang vai assar ali dentro, mano. Deve tá calor pra caramba. Caralho! Vai entrar no modo Avatar. É agora que vem a virada. Você está... Puta merda. Deixa a Tio Aang tá putão. Ele vai enfiar ali a porrada no Ozai. Caralho! Virou um bichão agora. Que isso? Ele tá louco, pô. Coringou. É, mané. O senhor Ozai vai rebolar pros Kree agora, tá? Perdeu. O cara puxou todos os elementos, pô. Agora vai vir nervoso. Bem simbólico, né, mano? Ele queimando a bandeira ali do reino do fogo e tudo mais. Porque ele dedicou a vida... Parte da vida militar dele pra invadir aquela cidade, né? E agora ele tá invadindo pra poder salvar, tá ligado? E o lugar onde o filho dele morreu, né? O filho dele morreu nesse circo. Então, no final, ele volta ali, tá ligado? Não como um invasor pra poder destruir o local, mas pra poder proteger. Doideira, né? Pra tu ver como o Aang é bucha, né? O Aang tomou hit kill. O Zuko já levantou. Não morreu, né? É, o fato da subdro... Subdroba, ó. Da subdobra, né, do raio ser inspirada ali na movimentação da dobra de água. Pode fazer com que a Katara consiga, de alguma forma, rebater esse raio, hein? É você, sua camponesa imunda. Caralho, mané. Win-win, né? Morreu ela e a Zula, pô. Tá certo. Caralho, mané. Assolou legal, hein? Fala dela. Mas aí é só a Zula esquentar o ferro ali da algema e se soltar, pô. Tem que congelar a Zula, pô. Transformar ela num picolé logo de vez. Aí ela se queima, mas aí, né, pelo menos ela fica solta, né? Obrigado, Katara. Eu acho que eu é que devia te agradecer, Zula. E agora, Cris, se beijam, rapaziada? Ou tá meio cedo ainda? Caralho, ela virou um Charizard, pô. Tacando fogo pela boca. Ainda bem que o Weng não quer matar ele, né? Que bom. Pô, o Ozai só corre, mané. O Weng tá metendo porrada nele. Agora já sai tacando tudo nele, pô. Destrói ele aí. Na hora de finalizar, ele vai voltar, tá ligado? O modo Avatar vai passar. Vocês vão ver essa porra. Já sei como é que funciona essas coisas, rapaziada. Eu não vou terminar isso assim. Seria muito foda se o Ozai virasse e matasse o Weng, tá ligado? Tipo, ah é? Então toma, pá! E o Weng morresse. Imitou a Toffee agora, tá? Fala dele. O que porra é essa, velho? Eita porra, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Tô confuso. Caralho, viraram os bonequinhos daquele jogo, mano. Tá ligado? Do foguinho da aguinha? Do clique em jogos? Sacou? Cara, que porra foi essa, mano? Eu tô legitimamente confuso. Eu retirei a sua dominação de fogo. Assim você nunca mais vai poder usá-la pra ferir ou ameaçar alguém. É, é uma solução mais prática do que matar e deixar até atraplégico, né? Agora é só prender ele e deixar ele preso, né? Mas ele é bicho ruim. Bicho ruim, ele é ruim. Tem que prender legal. Senão, né? Será que além de tirar a dobra das pessoas, ele consegue colocar nelas com todo respeito? Aí o Ozai levanta com uma glock, tá ligado? E pá! No Aang. Aí acabou o desenho. Muito triste esse final. Não veio muito do nada essa dobra? Pô, cara. Eu tô evitando aí fazer certas críticas aí pontuais ao roteiro. Porque eu não quero ser processado pelo meu chat, né? Então eu vou fingir que foi... Não. Você terminou o trabalho? Terminou. Matou ele. Legal. Eu tirei a dominação dele. Ah, olha pra você, chefia. Agora a sua dominação de fogo sumiu. Eu acho que devemos chamá-lo de o senhor fracassado. É, mané. O cara abrochou legal. Eu sou o Rei Fênix. Oh, desculpe. Eu não quis ofendê-lo. Rei Fênix, saco de pancada. Agora é hora de praticar bullying pesado com o Ozai, né? Tem que mandar o Ozai pra Bangu 2 agora, pô. Tem que prender legal. Você precisa de ajuda? May, você está bem. Agora ela quer ficar com ele, né? Essa safada. Te deixaram sair da cadeia? Meu tio mexeu os pauzinhos. E não dói quando o novo senhor do fogo é o seu namorado. Ih, se fudeu, Zucco. Veio cobrar a pensão. Veio cobrar legal. Já... Cara, a primeira frase dela é... O senhor do fogo é meu namorado. Tomou o golpe do baú, Zucco. Já era. Já era legal. Ah, então quer dizer que está tudo resolvido? Não, agora aquele senhor do fogo está tudo resolvido, né? Agora não tem problema nenhum, né? Vai parecer grave dessa mulher daqui a pouco. Na verdade, eu gosto de você. Gosta, né? Beleza. Mas nunca mais termine comigo de novo. Claro, né? Agora ele é o senhor do fogo, tá maluco? Vai terminar contigo? Vai perder essa mordomia aí? O Zucco vai trair ela. Essa é a realidade dos fatos, rapaziada. Ele vai virar o senhor do fogo. Ele vai trair ela. Mas vai ser consentido também, né? Normal. Eu soube o que vocês dois fizeram. Eu sou o pai mais orgulhoso do mundo. Brabíssimo, tá? Fala deles. Olha as minhas guerreiras preferidas. Eu tenho que admitir que eu senti falta das caras pintadas. E aí, como é usar o uniforme de novo? É ótimo. Eita, porra. A Thaylee virou uma guerreira kioshi? Cuidado, Suki. A Thaylee tá fingindo ser uma guerreira kioshi de novo. Tá tudo bem. Ela é uma de nós agora. As meninas e eu ficamos muito amigas na prisão. É duro. O Thaylee foi duro. Eu ainda não acredito que há um ano a razão da minha vida era pegar você. E agora... Agora somos amigos. Ah, que bonito, né? Essa amizade colorida deles. Há um ano eu queria pegar você. Agora a gente é amigo. Que bonito isso, né? Amizade colorida do Omichat. Muito bonito, cara. É muito legal. Eu nem acredito que há um ano ainda estava congelado num bloco de gelo. Pô, maneira essa roupa do Aang, tá? Tem que respeitar. Tá dripado, tá? A guerra finalmente acabou. Eu prometi ao meu tio que iria recuperar a honra da nação do fogo. Vai, né? 100 anos de guerra deixaram o mundo com cicatrizes e dividido. Mas com a ajuda do Avatar, colocaremos de volta no caminho normal. E começaremos uma nova era de amor e de paz. Saúde aí o senhor do fogo, Zuko. Primeira oportunidade, o Zuko vai dominar o mundo inteiro e botar fogo em todo mundo. Tu vai ver. Assim, em verdade, você digita, né? Pra ter, corra depois. É porque alguma merda vai dar. O mundo não vai ficar nesse floreio todo pra sempre, né? Porque senão não ia ter corra, vamos ser sinceros? Devo considerar-me com sorte. O novo senhor do fogo agraciou-me com sua presença em minha humilde cena. Você devia se considerar com sorte pelo Avatar poupar a sua vida. Me expulsar foi a melhor coisa que você fez pra mim. Me colocou no caminho certo. Ah, correto. Tô falando dele agora, esculachando o pai. Aí também é fácil, né, Zuko? Com o cara preso e sem poder, aí é fácil esculachar ele, né? Quero ver tu esculachar ele antes. Quando o cara tava solto, tava porradeiro, né? Aí, né? Comarde. Talvez a sua pena aqui faça o mesmo por você. Por que você está aqui? Porque você vai me dizer uma coisa. Onde está a minha mãe? Ele ia falar. Ih, tá no cemitério. Zuko, para de se mexer. Eu tô tentando capturar o momento. Deve estar uma merda, hein? Ah, você acha que faz melhor, Momo? Bom, eu acho que todos estão perfeitos. É, Eng. E agora? E agora, hein? É o momento, hein, de ataque. Agora que ele derrotou o Senhor do Fogo, derrotou o Ozai Legal, agora ela tá interessadíssima, né? Tá muito apaixonada. É, Eng. Tá na hora de repopular a nação do ar, né? Grande beijo, hein? Beijo de novela, hein, chat? Bonitíssimo. Sim. E acabou o Avatar. Esse é o final de Avatar. Legal, gostei do final. Bacana. Uma grande jornada, né? Avatar é uma boa história de aventura. É um final bem épico. Gostei do final. Me deixou satisfeito. Me surpreendeu, né? Eu não esperava muito de Avatar, sendo bem sincero. E eu realmente aprendi a gostar de Avatar e curti muito toda a jornada, todas as três temporadas. Então, valeu a pena, né? Agora, resta a gente, né? Começar a lenda de corra pra poder ver se é bom ou não é, né? Eu adorei, adorei, adorei. Bom demais, Avatar.